Fim de semana chegando e já tem muita gente na estrada. E quem está viajando deve ficar atento, porque a diferença de preço no litro da gasolina entre os municípios gaúchos chega a quase um real. A Agência Nacional do Petróleo fez o levantamento em 39 cidades do Rio Grande do Sul. A diferença no litro da gasolina comum entre os municípios gaúchos chegou a 90 centavos. A distância da refinaria pode ser um indicativo regional desta variação. Mas o levantamento semanal da ANP também mostra a influência do livre comércio, como na região metropolitana. Cláudio transita por estas cidades. Eu empreiteiro, eu ando bastante aqui em Canoas. A diferença é que eu passo em Alvorada todos os dias e prefiro botar gasolina aqui, que é bastante a diferença. A própria pesquisa da ANP é prova de que o mercado e, portanto, também os preços são livres. O levantamento foi feito na semana passada e divulgado agora. Os preços já mudaram e, na maior parte, aumentaram. Já não tem gasolina comum a R$ 3,29 em Novo Hamburgo, cidade com o menor valor registrado na semana passada. Lá encontramos o litro mais barato, valendo R$ 3,67. Em Porto Alegre, que estava entre as 11 cidades mais caras do estado, também teve aumento. Gasolina a R$ 3,97, R$ 3,95 e R$ 3,90. Em média, R$ 0,30 mais barata está a gasolina em Canoas, onde o motorista pode pagar R$ 3,66 pelo litro. Estou passando nos postos, dou uma olhadinha, às vezes eu converso com amigos que estão abastecendo na cidade, olha, o melhor lugar está para abastecer, está o posto lá, eu tenho que pesquisar. Uns fazem uma promoção, outros não, mas é sempre fora de Porto Alegre que se consegue o melhor preço. Eles não interferem no preço, mas a ANP e os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, podem agir no caso de preços abusivos, muito acima da média do mercado, ou ainda quando há indícios de formação de cartel. Isso é uma situação que muitos consumidores nos denunciam, a coincidência de preços em vários estabelecimentos. E aí, justamente com esse elemento passado pelo consumidor e também pela nossa equipe de fiscalização, nós notificamos os estabelecimentos para que eles justifiquem qual a composição de preços que chegou naquele valor final, justamente para que a fixação do preço se dê de maneira justa e que não haja uma combinação que gere prejuízo ao consumidor. E mesmo que ele não tenha certeza, encaminhe, porque nós temos condições de ir pontualmente onde há o problema e tentar resolver a situação encaminhada pelo cidadão.